Beu-se, não beu só... Bi, sim, senhora. Bi, por causa que é o que me diga, daqui a todos me fazes, aqui gostas. Mas beu mais do que uma imperial? Bi, uh... 3 imperiais. Só 3 imperiais. Não beu nada antes. Nada, não peguem-me nada, nem vinha, nada. É bebe uma imperialzinha por... Uma de cada vez. Uma de cada vez. Normal, 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 normal. Olha, esta é uma de fracão, né? Quantas beu-te cada vez hoje? Desde manhã até ano. Não, o que é que eu vim agora para ti para dormir? Como? Estive a chanar. Ah, teve a chanar. Dormir e a chanar. Dormir e a chanar. Então o que é que você gostava mesmo de fazer? Eu... É a minha vida de agricultura. Não, mas se não fosse agricultura, o que é que você gostava mesmo, mesmo, mesmo? É a catófana. Ah, é? Você é fadista, tem alma fadista? Sim. Você lava a mal seu... Tem cordeões, tem guitarras, tem gaysas, beijos. Pode cantar alguma coisinha para lá. Ah, sei lá, o que é que eu vou cantar agora? Se é fadista... Ah, sei lá. Dá-me parar, não. Ah, sei lá. Ah, sei lá. Ah, então. O que é que aconteceu? A cinquenta e a dança. As mulheres são os amores, Eu vos digo, meus senhores, Estabeleza e se és de efeito. Alda, vindo um mês casado, Aparece com um lixado E um braço me rodoveito. Pompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompomp Obrigado.